Olha, espero que não atrapalhe nada aqui. No cartes. Vamos lá, tem que colocar os bichos pra dentro. Opa, não. Moranguinho. Vamos capturar os moranguinhos aqui primeiro. Depois a gente pensa o que mexe pra dentro. Deixa uma olhada aqui. Aqui, moranguinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amanhã vai chover. De bom. Vou os bichos pra dentro. Vou pegar esses aqui. Caramba, essas coletas aqui é meio... Tem que ser meio rápido. Deixa eu pegar o outro. Vou pegar esse outro. Caramba, essas coletas aqui é meio... Tem que ser meio rápido. Podia ser mais fácil né, tipo, selecionar vários, pronto. Mas não, é um por vez só, um por vez. Eu acho que não vou pegar uma boa grana nessa vez não. Cara, pega isso no meio, pega isso no meio, deixa que eu me viro com esses aqui. Tá, vamos levar vocês para dentro. Vamos ver aqui um jeito. Ah, pegar o cachorro ali também né. Cadê o cachorrinho? Aqui embaixo. Nada mais esses morangos. Peraí, por que a batata está ali embaixo? Queria saber muito por que está lá. Peraí. Ah tá, o cavalo está aqui dentro. Pronto, cuidado. Cuidado. Cuidado também. Cuidado também. Vambora. Primeira parada, praia. Primavera. Se eu não me engano... Não, acho que não tem. Não, na primavera não tem. Vamos pegar essas ervas aqui. Caramba, se desse para mudar o nome da fazenda eu mudaria. Muito na boa. Esse nome aqui já não faz mais sentido pra mim. Olha essas ervinhas aqui. Não serão muito úteis mais pra frente. Vamos para o monte de mãe. Sabe o que eu tenho que fazer? Vim para aquela mina ali no meio. Peraí, vamos ver se consigo fazer alguma coisa aqui. Nem sei se foi no nível que precisava. Dizem que não, hein. Vamos. Eu não sei porque eu estou com essa... Não sei porque eu estou com essa vara. Não sei sempre quem. Sempre fui ruim de pesca. Nada. 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 Nada, 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 nada. Caramba. Até na vida real assim. Juro, poca Tá, pelo menos a gente pegou mais alguns bichinhos aqui, né Vamos para o monte mãe Não, não é o monte mãe, é o outro aqui Nada pra cá, nada pra cá Ah, e ainda tem que terminar esse capítulo aqui Escreve E eu tô fazendo o que? Tô gravando um vídeo Era pra eu estar preocupado com o capítulo? Era Tá, cara, não me enche, deixa eu fazer minhas coisas Caramba, eu tinha uns caras pra fazer uns negócios pra mim Eles demoram um seco pra fazer Uma olhada aqui Tá lá dormindo, ó Esse vagabundo Pô, se eu pra ter Um ajudante assim, eu mando embora Vou mandar embora Eventos da Estação 18, Corrida da Primavera Só dia 18 Cadê? Aqui Andor me Andor me Chuva, né Pira da Fazenda Pesquisadores Pesquisadores Hã? Isso é o show PPT Vamos jogar Um, dois, três Papel Tesoura Pela lógica, ela vai pôr pedra, então eu vou pôr papel Hã? Pedra Assim, até que você é bonitinha Tesoura Tesoura Mais uma revanche? Tá bom Papel Ih, perdi Hã? Eu coloquei papel Ela colocou tesoura, não foi? Como assim ela perdeu? Hum, esse eu não entendi Ah, me deu Tricomouro Beleza Na boa, não entendi nada Será que eu consigo jogar de novo? Estava pensando em jogar PPT com você Mas perdi a vontade Será que eu confundi as coisas aqui? Oh, coisa boa É só na colheita Ita, 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 ita Não é sério Ainda tô achando que Aconteceu coisa errada ali Não é sério, ainda tô achando Achando ou não, já sei como esse é o título Isso, dorme Parece que você é pago Pra dormir Hã Um bom tipo Esse, esse ajudante é isso É mais isso Quando a gente pega as coisas pra vender A gente pega as coisas pra guardar Será que eu consigo chegar a 50 aqui? Pelo menos mais 5 De boa, passar de 50 Preciso de algo pra plantar aqui Vamos ver Acho que o batata cresce na primavera, né? Pessoal, esse já não tiver batata aqui Não, não tem Não, não tem Cacau churrinho Tá, já cuidei de você Ahn Primavera Batata Não vai dar tempo, vai Mas primeiro a gente tem que se livrar disso aqui Primeiro a gente se livrar disso aqui Depois A gente planta A gente planta Caramba, ó Sessentão Caramba, ó Ainda acho que não vou ganhar muita coisa Ok Ok Aqui no ar aqui Isso Tira o outro ali, por favor Obrigado Vai dar pra você sair daqui Pronto Vou arrumar aqui Ah, eu quero tentar fazer um negócio que... Eu vi Não sei se vai dar certo, mas... Só vou poder fazer isso quando tiver sol Deixa eu arrumar aqui Peraí Eu... Eu cuidei das galinhas Cuidei, 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 cuidei Com isso, deixa eu dar uma olhada aqui, né Ver quanto tempo falta Cada um, um dia É por isso que eles estão lentos Adeus, amor Por favor Só pra ter certeza que está bugadinho mesmo Eu não estou afim de assistir a essa gravação Na verdade, eu nunca estou afim de assistir a essas gravação Vamos pra cá Tchuu 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 E tchururururu Reg Isso é regar Colher Colher E você Você vai me ajudar a regar também Obrigado Bom Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Curta, comente, compartilhe Inscreva, seta no inscrito E... Não sei se vai ter vídeo no sábado Então... Nos vemos na semana que vem Valeu Tchuu 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 Tchuu